R$15,00 via Pix, hoje mesmo você recebe na sua conta, viu? Meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a ganhar R$15,00 no Pix. Vou mostrar aqui na prática como você faz, todos os detalhes. Mas assista o vídeo todo até o final para você entender como funciona que muitas pessoas às vezes só vê a capa do vídeo ali e já vai direto no primeiro comentário fixado, baixou o aplicativo, que você está na plataforma, vem aqui nos comentários e fala assim, Sávio, eu não ganhei, é fake, tá? Não é que é fake, é porque você não assistiu o vídeo e você não aprendeu como que faz para ganhar o dinheiro. Então eu vou explicar tudo aqui detalhado. Então se você quer ganhar uns R$15,00, é só assistir o vídeo até o final. Todos os dias eu estou postando formas de você ganhar dinheiro na internet. Eu publico uma média de dois vídeos por dia com plataforma que você não precisa investir em nenhum centavo e também plataforma que requer investimento. E aí você pode escolher o que melhor adequa para você, qual forma você quer ganhar dinheiro. Plataformas que não requer investimento, você pode ter uma renda extra ali, dá para você ganhar uma graninha legal. Plataformas que requer investimento, você ganha um dinheiro muito maior, né? É claro, quanto mais rápido você quer ganhar dinheiro, maior o investimento. Isso faz parte também. Então aqui no canal eu vou publicar sempre, todos os dias, plataformas que requer investimento e que não requer investimento. Beleza? Aí você escolhe aí o que você quer. Hoje aqui eu vou te mostrar como ganhar R$15,00 no Pix. Vou mostrar todos os detalhes passo a passo, viu? É importante, eu vou explicar também aqui a teoria e depois na prática. Não tem como eu chegar aqui, abrir a plataforma, ah, ganhei R$15,00 e faz aí. Então aí você vai ficar sem entender, sabe como é que faz? Eu não consigo entender. Então eu vou explicar a teoria, como eu vou fazer exatamente. Então para isso, pega um papel, uma caneta e anota tudo aí, para você entender como que faz, viu? Você entendendo e anotando, basta você simplesmente replicar. E eu vou mostrar na prática. Você vai ver tudo aqui transparente, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês, na teoria, no bloco de notas, como que eu vou fazer essa forma para ganhar esses R$15,00 e depois eu vou aplicar na prática. Se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações e também eu tenho uma lista VIP do Telegram. É gratuito você fazer parte. Lá eu envio todas as novidades de todos os meus canais. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Vamos lá. Eu vou agora aqui para a tela do computador, mas lembrando que essa plataforma não precisa de um computador para você ganhar dinheiro. Você ganha com o celular também. Pode escolher qualquer um dos dois que funcione igual. Bom, como eu disse, eu vou mostrar a teoria aqui no bloco de notas. Eu acho bem mais fácil para você entender. E é o seguinte, eu vou utilizar valores aqui, eu vou utilizar os mesmos valores que eu vou utilizar na plataforma para ganhar os R$15,00. Você vai ver aqui exatamente o que eu vou fazer, beleza? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui de R$5,00, tá? Que é o que eu vou fazer. E essa plataforma você ganha 90%. Então significa que, por exemplo, R$10,00 você vai ganhar, no caso, R$9,00. Então se for aqui, R$100,00, você ganha 90%. É sempre 90% do valor, ok? Então como aqui é um valor de R$5,00, como é 90%, eu vou ganhar R$4,50, correto? É isso daí, tá? Então, ou seja, para mim ganhar os R$15,00, se eu acertar 3 vezes aqui, porque a plataforma contém um joguinho para você ganhar dinheiro. O joguinho, você pode tanto ganhar quanto perder, eu vou explicar tudo aqui. Você acertou 3 vezes, você já quase chega o valor de R$15,00. E o mais interessante, o mínimo para saque dessa plataforma é apenas R$10,00. Pessoal, muito baixo mesmo. Eu não consigo trabalhar com dois gatos em cima da mesa. Dá só uma olhada nisso aqui. Ele está deitado aqui, olha, empurrando o meu teclado. O outro aqui também, olha aqui. Como é que faz para trabalhar com isso? Olha aqui. Difícil, né? Eita, não. Espera aí, tá? O que vai acabar aqui? Você sobe aqui de novo. Então você já atingiu o valor de R$10,00, você já pode sacar. Mas eu mostrei para vocês, eu vou mostrar R$15,00 é R$15,00. Tá, agora é o seguinte. Eu falei que se você ganhar, você ganha R$4,50 cada vez que você acertar. Agora, se acontecer de você perder, o que você vai fazer? É o seguinte. E se você não começou com R$5,00, você vai dobrar para R$10,00. Com R$10,00 você ganha 90%, você vai ganhar R$9,00, correto? Só que aí você não tinha perdido R$5,00. Então menos o R$5,00, você vai ficar com lucro de R$4,00. Se você acertou aqui, aí você volta para o R$5,00 novamente. Sabe, se eu perder o de 10, se você perder o de 10, a dobra para 20, que aí você vai ganhar R$18,00, ok? Os R$18,00 você ganhando ele, você não tinha perdido 15 aqui, R$5,00 com R$10,00. Então, você vai ficar com R$3,00 de lucro. E aí, acertou aqui, você volta para o R$5,00 novamente. Sabe, se eu perder de 20, aí você para. Não fica naquela ganância de dobrar aqui, olha. Não faz isso. Eu, às vezes, faço. Mas eu faço, tá? Eu não aconselho vocês. Perdeu as três vezes seguidas, você espera algumas horas, volta depois, ou então volta no outro dia, beleza? Mas é exatamente isso aqui que eu vou fazer. Apenas três vezes. Bom, essa aí é a teoria, tá? Na teoria, é dessa forma que funciona. Agora, a gente tem que partir para a prática. Para a gente partir para a prática, você tem que fazer o cadastro na plataforma. Para você cadastrar nela, você vai no primeiro comentário fixado e clica no primeiro link. Você vai vir para uma página como essa aqui. Basta você rolar aqui até o final e clicar aqui, olha. Cadastre-se no site e você já faz o cadastro. E agora, depois que você fizer o cadastro, você vai clicar aqui embaixo. Assista o vídeo completo do app aqui. Lá, eu mostro. Eu, na prática, o vídeo já está pronto. Só você ir para outro vídeo agora. É só clicar lá que já está pronto o vídeo. Mostrando, na prática, eu ganhando os R$15,00 com essa estratégia que eu mostrei aqui. Beleza, pessoal? É isso aí, tá? Então, só você. Primeiro comentário fixado. Cadastre na plataforma. Clica lá para você assistir o vídeo que eu mostro, na prática, ganhando os R$15,00. E mostro como você faz o saque também. Beleza? E lembrando que o saque mínimo é apenas R$10,00, tá? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um abraço e falou! Um abraço e falou!